Prejuízo grande para Williams e descobertas horrorosas para o regulamento de 2026. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos às principais notícias. Se você não tem acompanhado os últimos vídeos aqui, respondemos já a pergunta dos membros. Várias perguntas bem interessantes. E agora vamos falar de Williams. Isso porque, de acordo com o site The Race, e eu vou deixar uma matéria do Motorsport em português já para facilitar para vocês, a Williams, com os reparos dos dois carros, né, porque os dois carros bateram, um na Austrália, outro no Japão, os reparos custarão 2 milhões de dólares, o que significa menos dinheiro para desenvolvimento. Cheguei a comentar com vocês aqui recentemente que as equipes já têm uma quantia X, que eles designam só para isso ao longo da temporada, e claro, que na quarta etapa você já tem que gastar 2 milhões de dólares para reparar os seus carros, não é nada bom. O ideal seria você gastar isso só lá para o final do ano ou nem gastar. Mas isso coloca Williams numa situação complicada, porque e nas próximas corridas? E se baterem de novo? Vai chegar uma hora que eles vão ter muitos problemas financeiros. Então, com certeza, não foi uma boa notícia lá para a equipe britânica. Bom, agora vamos para a notícia principal deste vídeo, que é, assim, terrível para nós fãs de Fórmula 1, e não só para nós, né, para as equipes também, por conta do regulamento de 2026. Já falei para vocês que eu vou fazer um vídeo só sobre 2026 e tal, isso vai sair quando tiver o regulamento já fechado, a expectativa é que até o final deste ano as coisas já sejam finalizadas. E sabemos também que já houve um embate entre o Christian Horner e ali a Fórmula 1, a FIA, entre os chefões, porque ele falou, ó, o regulamento é uma bosta, os carros vão ficar perdendo velocidade na reta por conta da bateria, já que você vai ter uma dependência muito maior da parte elétrica. Só que não para por aí. Agora, de acordo com a matéria que você também confere aí na descrição, já vou deixar também aí em português para vocês, parece que a Fórmula 1 achou um belo de um problema com uma das principais equipes. Não é citada qual equipe é essa, só fala que é um dos principais modelos, claro que isso ainda no simulador, os carros não foram para pista, o regulamento não está fechado, mas no simulador alguns problemas seríssimos apareceram. Quais seriam esses problemas? Nós sabemos que tem a tal da aerodinâmica ativa, que vai ser uma forma de você estar gerando mais pressão aerodinâmica nas curvas para ter mais estabilidade e deixar o carro com menos arrasto nas retas, para também ganhar mais velocidade nas retas. Num primeiro momento, a Fórmula 1 gostaria que essa aerodinâmica ativa fosse apenas na asa traseira, então a asa traseira se adaptaria de acordo com a necessidade e você ainda teria o DRS também para ajudar nas retas. Só que no simulador dessa tal equipe, que não é dita qual é, mas falando assim como uma das principais, a gente assume que seja ou Red Bull, Ferrari ou Mercedes, com essa configuração de asa traseira, de menor arrasto e o motor na potência máxima, o carro ficava praticamente impossível de pilotar, com vários exemplos de pilotos rodando em retas sob aceleração ou sendo incapazes de fazer as menores curvas sem a traseira saindo. E isso, inclusive, é até citado aqui pela fonte como sendo algo dito até por mais de uma equipe. A Fórmula 1 visitou uma das equipes, que foi onde ela colheu os dados, mas o feedback veio também de outras equipes. Houve um desequilíbrio aerodinâmico, na matéria é até colocado uma mudança no equilíbrio, mas se o carro está rodando bastante, dá para tranquilamente chamar de desequilíbrio aerodinâmico, em que foi estimado em três vezes maior do que o observado atualmente quando o DRS está aberto. Para você que não sabe, quando o DRS está aberto, se o piloto tenta fazer uma curva, ele tem uma chance enorme de rodar, porque ele perde justamente essa pressão aerodinâmica. Ele não vai ter tanta estabilidade para fazer uma curva, então ele não consegue fazer a curva na mesma velocidade que ele faria com o DRS fechado, por exemplo. Por isso que o DRS é feito para automaticamente fechar quando toca no freio. E aí o que foi sugerido pela tal fonte que é citada, é que não somente a asa traseira tenha esse recurso da aerodinâmica ativa, como também a asa dianteira para você reequilibrar o carro. Porque se não, a única forma de evitar que os carros fiquem patinando e rodando, seria guiar o carro de uma forma tão conservadora que os tempos de volta ficariam mais lentos do que a Fórmula 2 atual, o que seria um desastre total para a Fórmula 1. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre quando a Fórmula 2 foi mais rápida que a Fórmula 1. Dá uma olhada, você acha rapidinho aqui no canal esse vídeo, foi vergonhoso. Então você pode ter um repeteco disso se alterações não forem feitas. Então as mudanças de acordo com os técnicos da FIA passarão também pela asa dianteira. Então o regulamento não está fechado, essa alteração será incorporada ao regulamento para então a aprovação das equipes, o que provavelmente vai acontecer. E aí eu volto para o Christian Horner. Christian Horner já deu entrevista falando sobre os problemas de 2026 recentemente e ele falou que tiveram uma reunião e nessa reunião foram definidas mudanças. Ou seja, Christian Horner estava certo sobre aquele problema do carro perder velocidade na reta. Aí você pensa comigo, o regulamento então, em sua concepção, estava fadado a ser um fracasso total. Porque você teria carros numa reta de Monza, por exemplo, ou até mesmo uma reta ali do México e tudo mais, batendo uma velocidade X e no meio da reta tendo que reduzir porque a bateria não ia aguentar até o final da reta, então ele perderia a velocidade ainda em aceleração máxima. Você teria carros rodando a esmo simplesmente porque não tem equilíbrio aerodinâmico e então os caras teriam que andar tão lento quanto um Fórmula 2. Um caos total esse regulamento em sua concepção. Então, pelo visto, já foram feitas alterações por conta da bateria, que o Christian Horner reclamou, né? Entrou em embate ali com a FIA. A FIA falou, não, não é isso, mas depois fizeram uma reunião e pelo visto vão mudar algumas questões das baterias. E agora estão vendo também esses problemas. É claro que ótimo que estão resolvendo esse problema agora, porque é melhor você resolver agora quando o regulamento nem foi fechado do que depois quando fizeram, por exemplo, a cagada da DT39 em 2022. Mas o próprio Horner também fala, agora é uma questão de esperar o fechamento das regras de chassi, porque isso é que vai ser fundamental para o restante do regulamento. E é justamente o que está aí faltando para o encerramento em junho, mais ou menos, desse regulamento. Então vamos esperar para ver, as notícias são péssimas, mas ao mesmo tempo, se conseguirem resolver esses problemas, nós temos também um certo alívio, porque sabemos então que em 2026 as coisas virão melhores. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre esse assunto. O que você está achando dessa concepção do regulamento 2026 até agora? Comente, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho para não perder nada e também entrar na Paddock BR com as melhores camisetas, novos modelos para vocês aí de Fórmula 1. Comprem, não deixem de comprar, de adquirir com o cupom RessacF1, que você tem desconto e frete grátis. Camiseta 100% algodão, então não percam essa oportunidade. E tem também jogos na Instant Gaming, para você que curte um bom jogo, seja de Playstation, Xbox, PC, entra lá, porque você não vai se arrepender com os melhores preços. O link também está na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!